Uma escola que prepara o futuro é o lema das escolas de Mangualde. Durante os dias 10 e 11 de maio, o agrupamento ofereceu aos alunos dois dias de escola aberta. Um momento escolhido para demonstrar a oferta formativa dos cursos profissionais, numa altura em que os alunos do 9º ano estão prestes a decidir o seu futuro. Preciso relembrar que a nossa finalidade é mostrar as alternativas das várias vias que os alunos podem seguir, mas, sobretudo, ao dar-lhes essa visão sobre o futuro próximo, levá-los a pensar no que será o seu futuro, naquilo que eles querem fazer. É incutir-lhes um sentido de ambição. O presidente do município fez uma viagem no tempo e recordou os momentos em que foi aluno desta escola. O Open Day é fundamental para podermos interagir com as gerações mais novas, porque perceberam efetivamente que eu podia dar aqui um contributo de experiência de vida para os mais jovens. Eu fui um aluno desta escola, estive aqui nesta escola durante muitos anos, portanto, interpretei também durante muitos anos o que é a vivência de Mangualdo. Conheço esta realidade muito bem e, portanto, acredito que se nós pudermos contribuir com os nossos pensamentos, com a nossa experiência, se pudermos contribuir para que eles possam ter uma vida melhor e, pelo menos, uma decisão melhor. Os alunos aplaudem a ideia e consideram importante a iniciativa. Bastante importante, uma vez que nós estamos numa fase de decidir o nosso futuro e ajudou muito. Acho que é extremamente importante, porque uma pessoa, quando acaba o ensino básico, nunca sabe... Normalmente não tem escolhas, não é tão maturo assim e, por exemplo, muita gente não quer ingressar para o ensino normal ou porque não gostam de português, não gostam de matemática ou simplesmente não querem ir além por um curso normal e acho que é muito bom ver estas iniciativas para haver uma grande, digamos, uma grande mente aberta, digamos assim, para que os alunos que vão progredir para o décimo ano saberem bem o que é que vão querer para a vida. As escolas de Mangualdo oferecem aos alunos a oportunidade de fazerem Erasmus e a experiência é descrita como um momento único. Eu fui de Erasmus para a Itália, o meu nome é Hugo Gomes. Estive numa empresa na minha área, era uma empresa de máquinas antisísmicas. Basicamente nós testávamos os terrenos e conseguíamos ter alguma noção do estado das placas tectónicas e do movimento de águas no terreno. Foi uma experiência muito boa, eu adorei estar em Itália. Não me importava de voltar, aconselho toda a gente a fazer Erasmus. Olá, meu nome é Cláudia Carvalho, estou no décimo segundo ano do curso profissional de secretariado e estive no ano passado durante um mês em Espanha, em Gereza da Fronteira, a fazer Erasmus mais. O que é que eu posso dizer? Façam, é muito gratificante, tenho a oportunidade de conhecer outra cultura, outras pessoas diferentes e se pudesse repetir outra vez. Olá, eu sou o Cláudio, estive de Erasmus, Itália, na empresa mãe e estive lá a desenvolver projetos sobre o meu curso de automação e computadores. Somos Manguala, uma escola que prepara o futuro. Somos ensino profissional, esperamos comigo! Eu sou o nosso lançamento! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti